Rapaziada, é o seguinte, tô começando dentro do elevador porque, mano, estamos indo lá no fast food pra comprar o sanduíche da Copa. A Lívia, na verdade, vai comer pela primeira vez, né, Lívia? Vem. E comprar uma figurinha da Copa. Esse sanduíche da Copa, se não me engano, vem, não vem, amor? Vem com figurinha. É, aí dá pra escolher pra vir com mais, tá ligado? Aí eu vou pedir pra vir com mais figurinhas e aí a gente vai abrir umas figurinhas da Copa. Na verdade, a gente não, né? A Lívia vai abrir porque ela tem muito mais sorte do que eu, ó. Tá toda feliz. Cuidado com a poça aí, Lívia. Olha isso, gente, poça de água gigantesca por causa da chuvona que deu. Quem não assistiu, tá aí no canal o vídeo que deu dessa chuva, né, o vídeo que eu fiz. Assiste o vídeo e vocês vão entender por que que tá desse jeito, tá ligado? E esse é o mesmo dia. Por isso, inclusive, que o meu cabelo tem essa bagunça aqui, tá ligado? Porque ele molhou todo, aí secou e suou e tudo mais, enfim, vambora lá. Rapaziada, olha o que tem aqui. Fast food. Lívia já tá doida também pra gente comer o sanduíche da Copa e abrir as figurinhas que vieram também, né, Lívia? Eu tô com fome. É, eu também tô com fome. Vamos comer então. A gente come e abre a figurinha da Copa pra ver o que que veio. Já comemos, estamos com a barriguinha cheia, né, Lívia? Já comemos, tava gostoso? Sim, eu comia tudo. É, comeu tudo. Combeu batata frita, comeu tudo. Agora chegou o momento que a gente queria, ó. Temos aqui algumas figurinhas da Copa, tá? São figurinhas, inclusive, pedir a mais lá no fast food, porque normalmente vem uma ou duas, né, amor? Isso. E aí eu pedi a mais pra gente ter mais chances de ter uma figurinha boa, né? Eu tava pensando, eu só queria uma lendária dourada do Brasil. Nossa! Uma lendária dourada do Brasil que ela queria. Ou seja, Neymar dourada, no Neymar de ouro. É o que eu queria também, né? Mas vamos lá, Lívia. Toma. Pode começar. Abre essa aí. Cuidado pra não rasgar a cartinha que tem dentro. Vai. Ó, tá abrindo. Vamos ver o que que vai vir. A Lívia tá abrindo o pacotinho, ó. Ó, mas é bem difícil. Tá difícil de abrir. Ó, tá quase já. Aí, ó. Aí, ó. Abriu. Deixa eu ver o que que veio. Di Maria. Veio Di Maria. Di Maria é uma figurinha muito boa. O que mais? Veio aqui também, ó. Essas outras figurinhas aqui. Mas não veio nenhuma figurinha lendária nem dourada ainda. Mas veio... O Di Maria. Que é um jogador muito bom, sabia? Também veio um negócio. Veio um estádio de futebol. Olha aqui. Esse aqui que veio o que ela tá falando, ó. É, é um estádio. Ó, vamos abrir outra agora. Deixa eu abrir agora uma vez. Só pra ver como é que vai ser. Deixa eu abrir uma aqui agora também. Porque eu também gosto de abrir figurinha, né, rapaziada? Não tem jeito. Essa é a melhor parte. É. E também... Ó. O que eu mais gosto é bater bastante. Eu também. Mas na minha, ó. Veio um jogador do Brasil. Alexsandro. Não é Alessandro. É Alexsandro. Vem alguma dourada? Não. Nem dourada e nem lendária. Só também veio um estádio. Lívia, a sua vez de abrir o pacotinho. Abre aqui pra galera ver, ó. Eu não consigo muito, mas eu abro do meu jeito. Mas quando... Mas quando te dá pra figurinha não rasgar... É. Ela abre do jeito dela, gente. Ó, vamos ver o que você tirou. Mostra pra galera. Eu te dei esse e esse. Nossa. Ela mostrando. Mostrando um puro. Esse e esse. É, só figurinhas normais, né, Lívia? É, só figurinha normal. Tudo bem. Não tem problema. A gente quer tentar ganhar uma lendária. Essa é a ideia, né? Tentar uma lendária. Vamos ver se pelo menos nesse lanche do fast food do Brasil a gente ganha uma lendária. Minha vez. Minha vez de abrir um pacotinho. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Douradinha, douradinha? Ah... Não. Não tenho douradinha. Só figurinha normal. Nossa, será que estamos sem sorte? Vamos ver, a vez da Lívia agora. Vai lá, Lívia. Cuidado pra não rasgar a carta. Eu nem rasguei. Mas tem umas vezes que pode. Deixa eu ver o que você tirou aqui, ó. Vamos ver, ó. Um jogador bolado. Uh, jogador do Brasil. Danilo do Brasil, ó. Da hora, da hora. E depois só jogadores normais também, né? Figurinhas normais. Nenhuma dourada e nem lendária. Minha vez de novo. Tá, mano. Agora nós dois times só tivemos em time do Brasil. É, vamos ver se agora nós dois vamos ter sorte, né? Ó, tô abrindo meu pacotinho aqui. E... Oh! O quê? Veio uma dourada. E veio também, ó, Richarlison do Brasil. Boa! Gostei. Mas eu tenho muita figurinha. É, ela quer mostrar que ela tem muita figurinha. E veio uma dourada também, que é um pedacinho do... Parece o símbolo da Copa, né? Desse ano. Sim. Vez da Lívia novamente. Tanta, tá, tá, tá. Toma, livrinha. Vai lá. Abre, vamos ver. Será que vai pra um dourada? Não sei. Tomara que sim, né? Tomara. O que eu quero que veja. Cuida pra não rasgar. Nossa, eu tô com medo dela rasgar a figurinha, velho. Né? Quer ajuda? Não, não precisa. Opa. Oh! Veio uma lendária. Mentira. Uma lendária de ouro. Ela é que você tinha. Deixa eu ver, deixa eu ver. Ela é que você tinha. É, a gente tem uma dessa Eu e a Natália Agora a gente tem duas Meu Deus Agora a gente tem duas lendárias de ouro Mas o Lewandowski nosso É bordô, né? É bronze? É da mesma cor É da mesma cor? Sim Mano, eu tô de cara Ela tirou uma figurinha lendária de ouro Meu Deus Que sorte é essa, minha irmã Que sorte é essa? Mano, sério A Natália também já tirou uma vez Uma figurinha lendária de um sanduíche da Copa Inclusive, coloca aí o take da Natália Tirando essa figurinha da Copa Só pra vocês terem uma ideia Mano, ela tirou o embapê Só que esse é de bronze, tá, galera? Parece de ouro, mas não É de bronze Ela tirou o embapê de bronze E eu fiquei no vídeo Eu comecei a gritar, não foi, meu bem? Era de noite Eu fiquei muito feia E tem uma lenda que quando tira cartinhas iguais É porque comprou no mesmo lugar Sério? Sério Então, por exemplo, se você tirar uma lendária E comprar uma esquina aqui numa barraquinha E eu tirar a mesma lendária que você Significa que eu também comprei na barraquinha da esquina? Isso, é mais ou menos isso Eu não sei se essa lenda é verdade Interessante Tive uma ideia Depois a gente pode fazer um vídeo desvendando lendas Boa, desvendando muitos das figurinhas da Copa Muita gente já fez isso aí Mas a gente vai desvendar muitos dos melhores, tá? Não, deixa eu abrir também, amor Tá Me dá mais uma Calma aí, ué Que isso? Não é possível que eu não vou abrir uma lendária Mas você também, ué Mas é outra lendária Dá pra usar como troca em outra coisa Ou apostar Não vem nada nessa aqui Calma, abre outra, Lívia Vai, abre outra Deixa eu ver Eu quero ver se você vai conseguir outra Vai Tá com muita sorte, velho Tá com muita sorte Será, meu bem? Não, eu tô de cara A primeira lendária que a gente teve, na verdade Foi a Lívia que tirou E agora a última também, até agora É, só figurinha normal, tá vendo? Deixa eu tentar Agora a última Último pacotinho Tá, último pacotinho Vamos ver Mas a manhã eu ganhei uma dourada É Dourada que você ganhou uma muito boa Aqui veio tudo de boa também Figurinha normal Só que veio o Fred do Brasil Boa Não, mas não tem comparação Com a lendária de ouro Lewandowski Sério É, eu tenho A gente tem várias figurinhas repetidas Tem o Cristiano Ronaldo A gente tem uma Bordeaux E você tem uma Bordeaux A gente tem agora o Lewandowski A gente tem uma de ouro E você também tem uma de ouro A gente tem Não, a gente tem o Mbappé Mas acho que ela não tem ainda não, né? Não, não Lívia, você tem que tirar umas figurinhas lindárias Que a gente ainda não tem Porque aí a gente joga no bafão E aí a gente consegue trocar, entendeu? É verdade Não, mas muito legal Toca aqui Foi muito boa sorte que você teve Muito bom mesmo E mano, eu tô de cara Ó, a gente vai bater bafão Eu vou querer ganhar essa figurinha sua Mas você tem Mas eu quero outra Eu quero duas Não, não vai Uai, a gente vai ver do bafão Não, não vai ganhar duas Ah, vamos ver Vamos ver na hora do bafão Gente, é isso Eu espero que vocês tenham curtido Se vocês gostaram Deixa muito like Se inscreve no canal Se você não for inscrito E é isso, mano Até o próximo vídeo E falou Tchau Tchau Tchau